E aí eu vou lá no Rio, vou fazer uma gravação que eu tenho que fazer, e aí eu vou pra Curitiba, que Curitiba eu tenho tanta coisa pra fazer lá, porque assim, vou abrir uma barbearia junto com o Caio. A gente tá vendo o lugar, já tá comprando as coisas, já, cara, vai ficar sensacional, quero fazer uma decoração, assim, relacionada ao exército um pouco, fazer um negócio relacionado ao exército, uma pegada bem, é vintage que fala, né, pegada bem vintage, vai tá sensacional a barbearia. E aí eu vou pra Curitiba também, que a gente tá com uma ideia de abrir uma nova padaria, eu com meu cunhado, que o meu cunhado é fera, meu cunhado e minha irmã, né, os dois são fera na parte de padaria, assim, tem de tudo, 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 e a gente tem que aproveitar pra empreender, né, pessoal, é sempre procurar crescer mais, assim, e no ramo da barbearia, de padaria, de confeitaria, os dois são foda, tem um talento, então, então a gente tem que aproveitar, a família tem que aproveitar também, né, vamos bater em cima do talento dos dois. E aí, meu cunhado é muito trabalhador, muito, 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 então eu quero abrir um negócio com ele, porque eu sei que vai dar certo, sabe, pessoal? É, a minha história com meu cunhado é muito legal, é muito legal, assim, porque ele é um dos caras que, apesar de a gente ter, a gente brigou uma vez, mas era no começo do relacionamento com a minha irmã, vou contar o porquê, é, mas hoje ele é um cara, assim, que eu mais admiro, porque ele é o pai dos meus dois sobrinhos, que são a maior coisa, coisa que eu tenho mais felicidade na minha vida, é estar com os dois, e ele é um cara exemplar, assim, ele dá tudo do bom, do melhor, é, educa, é, trata minha irmã super bem, então, é uma, ele veio um cara que veio pra acrescentar na família, realmente, é um cara calmo, que não arruma picuinha, que se não for pra te atrapalhar, ele não faz, ele só faz coisa pra te ajudar, ele já me ajudou muito, 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 já me ajudou, às vezes eu passo perrengue, quando eu passava perrengue, às vezes ele passava perrengue, a gente sempre tava ali se ajudando, e ele é um cara muito bem mesmo, só que aí, a gente brigou, foi no começo do relacionamento, quando ele começou o relacionamento com a minha irmã, porque deu uma treta, enfim, mas hoje a gente se dá bem, e ele é um cara muito trabalhador, então, pô, pra mim, eu quero muito trabalhar com ele, entendeu, independente se vai ser no ramo da padaria ou vai ser outro ramo, mas, tem outra coisa pra contar pra vocês, vou deixar pro próximo histórico, E final de mês, tem Paris, 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 finalmente eu vou poder conhecer Paris, meu povo, Paris é top, eu mereço, né, vou lá, vou postar muita coisa em Paris, eu quero que meus haters todos comentem lá, fiquem comentando, pode comentar, que eu vou estar lá, tomando meu bom champanhe em Paris, e vou estar vendo os comentários de vocês, vai ser...